Isso aí rapaziada, falar de Baby Dogecoin nesse momento, assunto interessante também, né? Bom, pra falar de Baby Dogecoin temos que entender que nos últimos dias Baby Doge estava sendo divulgado lá no CoinGecko, né? Estava tendo lá um bannerzinho, Baby Dogecoin e tudo mais Então essa proximidade de Baby Dogecoin para com a CoinGecko Já é desses últimos meses aí atrás, onde Baby Dogecoin sempre preferiu de fato ali o CoinGecko Até em termos de colocação de ranking, já que a CoinMarketCap às vezes fica bugando E também tem muitos projetos fraudulentos direto ali no CoinMarketCap Então, Baby Doge é mais apegado ali ao CoinGecko, né? Até mesmo pra confirmar o seu preço e tá por dentro ali da novidade também Tem gráfico e preço do token Agora sim, sabendo isso, vamos lá para o CoinGecko, né? Faz tempo que a gente não vai naquele perfil E tem algo interessante aqui, né? Descendo aqui nas últimas postagens É possível perceber essa publicação aqui E essa publicação, de fato, acaba chamando a atenção Olha só O espaço cripto, né? Moedas aí, né? Criptografia tem muitas memes Para agradecer Por seu valor de mercado de 20,5 bilhões de dólares Aqui está O que você deve saber mais sobre os memes Moedas, cachorro e Elon Musk Aí você vê a importância, né? Dos tops memes Realmente a gente acompanhou Baby Doge buscando espaço entre os gigantes E agora a gente vê Baby Dogecoin gigante, né? Antes era difícil ver a rapaziada mencionando Baby Dogecoin Junto com Shiba e com Dogecoin Que eram as duas gigantes E eu sempre acreditava e falava Baby Dogecoin vai se jogar nesse meio Vai ser a terceira gigante Quando mencionar Dogecoin Quando mencionar um Shiba Baby Dogecoin vai estar lá junto Muita gente sorriu de mim quando eu falei isso Lá para dezembro, para janeiro Pode voltar os vídeos aí Aqueles vídeos iniciais eu falava Bom, está aí Baby Dogecoin No meio aí dos gigantes No meio de Shiba e no meio de Doge, né? Baby Doge não teve realização de zero ainda E já tem aí Devotos absurdos Será que quando Baby Dogecoin começar a realizar Vai de fato eliminar quatro zeros? Às vezes eu tenho medo disso Aí aqui, né? Há uma enquete, né? Qual é a sua memecoin favorita? E olha só isso aqui Dogecoin, embora seja a relíquia Ou o relíquia É muito respeitado, né? Muito trabalhado, a gente sabe, né? E o Lamos que gosta muito do Dogecoin Muita gente acompanha o Dogecoin Mas o Dogecoin em termos de exército É bem baixinho Porque o Dogecoin se ramificou inteiro Se dividiu inteiro para os demais tokens E boa parte disso foi para Shiba Inu, não é isso? Shiba Inu aí Pegando a rapaziada ali do Dogecoin E tá aí Shiba que realmente rivalizou com o Dogecoin O Shiba disse que veio aí para eliminar o Dogecoin Para que o Dogecoin não seja a única opção aí da rapaziada E realmente deu certo, né? Deu certo Você não precisa só Dogecoin Tem Shiba também na área aí E além disso Veio o Baby Dogecoin trazendo o quê? Fofura O Baby Dogecoin veio nesse quesito de fofura Não veio para rivalizar assim Agora tá rivalizando aí com a PancakeSwap, né? Mas não veio assim para rivalizar Exemplo Shiba Killer Vamos terminar com Shiba Não sei o quê Não Veio só com termos Ali com a tag de Fofura E tá aí Vencendo essa enquete Na Coinjeco Que foram mais de 4 mil votos, né? 50,5 aí Baby Dogecoin Na frente Absurdamente, né? A equipe ainda não notou aqui, né? Mas se a equipe Baby Doge notasse Ia retweetar Não sei se vai retweetar Porque esse fato aqui É muito interessante É isso A gente tá de olho aí Falando sobre os determinados assuntos Lembrando que qualquer informação Voltaremos daqui a pouco, né? Hoje tem vídeo Mas hoje tem bastante vídeo Uma sexta-feira choventa Teremos bastante vídeo Bora lá descendo aqui Um abraço para Rodrigo, tá bom? Um abraço aqui para todo mundo Que comentou O Jailton, lendário, né? Apareceu na live ontem Muito obrigado Um abraço para Zezinho, lendário também Tamo junto Descendo aqui E é isso, rapaziada O comentário dos senhores É de extrema importância Para esse canal Não deixe de comentar Os próximos vídeos Tamo junto É nóis Um abraço E fui